Boa tarde amigos do canal, aqui é o Renan Oliveira. Pessoal, o tema desse vídeo é a respeito da agricultura aqui do Nordeste. Graças a Deus está chovendo bem aqui na nossa região aqui. As plantas já foram concluídas. A gente espera aí ter uma boa safra. No ano passado, a gente plantou nesse mesmo período e as plantas, a principal cultura é o milho. Aí, deu uma safra até mais ou menos, né? Não foi considerada boa, né? Mas deixou bastante coisa. Ainda deu bastante medo, né? Mas não foi 100%. Esse ano a gente espera ter uma safra boa, né? Para os nossos animais, né? E é isso, pessoal. Conforme a planta vai desenvolvendo, eu vou estar repartindo. Quantos anos você tem? 10 anos. 10? Para vocês acompanharem, né? 6 anos. Você é o tamanho do aqui, né? Uma boa tarde. Muito bom. E até o... Já passei dele. Já? Deus beijo.